Eu estou aqui no Alphaville Jacuí, ao lado é claro de Vanderlei Fá, com ele que é o responsável por toda a comercialização não só dos empreendimentos e também dos terrenos do Alphaville Jacuí, mas também do Next, que é o primeiro empreendimento vertical do Alphaville. Você já ouviu falar? Pois é, já tem oito meses que ele foi lançado, está com mais de 60% das unidades comercializadas e Vanderlei vai falar dessas oportunidades que a Golden House traz para o mercado. Você que de repente não pensa em construir uma casa, mas quer morar aqui no Alphaville, existe a possibilidade sim, não é isso Vanderlei? Verdade Doriene, como você falou, nós lançamos o empreendimento há oito meses atrás e a gente já sabia do poder que é o Next, pela localização, pelo que ele representa o Alphaville nesse contexto que seria um sucesso de vendas. Nós alcançamos no mês de abril uma marca de 60 unidades vendidas, isso mesmo, 60 unidades comercializadas no empreendimento que vai começar as obras a partir da semana que vem, onde serão levantadas duas torres de 10 andares. 10 andares? 10 andares. E por andar são 6 unidades? São 6 apartamentos por andar, sendo que eu tenho 3 plantas diferentes, Doriane, eu tenho apartamento a partir de 95 metros quadrados, 3 quartos com uma suíte, até 105 metros, 3 quartos com uma suíte, sendo que vagas de garagem, que é hoje um grande gargalo hoje para quem compra apartamento. É, nessas unidades aqui, eu tenho de 2 a 3 vagas de garagem por unidade, isso é um grande diferencial. O Next será construído em cima de uma fração ideal do Alphaville Jacuí, o que é que é isso? Ele faz parte do contexto todo do empreendimento, ele terá toda parte de segurança, toda parte de infraestrutura de urbanismo, E tratando-se da área de lazer, cada associado que adquiriu a sua unidade no Dexa, ele terá o direito de se associar junto ao clube, e aí sim, toda a família terá direito a usufruir dos 34 mil metros quadrados que tem, que é o tamanho do nosso clube. E um detalhe, só a Golden House que comercializa o Next, tá? E tá aqui, a maquete dentro do Alphaville, não é isso? Verdade, Doriane. A gente fica aqui na primeira rotatória e, em especial, sábado, dia 14, nós teremos aqui um evento para aqueles que ainda não conhecem as condições de pagamento, que não conhecem a nossa infraestrutura e demonstrar o que tem de oferecer, o que é a diferença de morar num empreendimento vertical dentro do Alphaville. A gente fica aqui na primeira rotatória e, em especial, sábado, dia 15, no 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 dia 15, Obrigado.